Bom, recentemente a Apple fez o lançamento do iPhone 13 E aí fica aquela dúvida, vale a pena ainda comprar o 12? Vale a pena esperar o 13 e comprar o 13? Ou vale a pena trocar o 12 pelo 13? Será que tem tanta diferença assim? Se essas for a sua dúvida, fica nesse vídeo até o final Fala galera, aqui quem fala é o Marco Santos Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Aqui você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelho celular, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje eu trouxe o iPhone 12 Pra gente saber aí se vale a pena efetuar a troca do iPhone 12 por 13 Ou se você tá na dúvida de qual comprar Você saber se vale a pena você esperar o 13 Ou se o 12 mesmo vai te atender, beleza? E pra gente fazer esse vídeo, a gente vai ter que levar em conta algumas coisas aí A primeira dela vai ser as suas necessidades A segunda, que é um ponto muito importante, é a diferença de preço Em terceira aí, o que um tem de diferente do outro O que traz de novidade, de importante do outro E por último aí, qual que seria o melhor momento pra você estar efetando a compra? Lembrando que esse último tópico é muito importante pra você saber E se você mesmo não estiver afim de adquirir um iPhone Ou estiver pensando em outros celulares Você também vai poder aplicar isso pro celular que você estiver desejando trocar, beleza? Então, vamos parar de enrolação, vamos parar de delongas e vamos pro vídeo Bom, então vamos lá O primeiro ponto que a gente tem que levar de consideração pro iPhone 12 e pro iPhone 13 É que vai haver melhorias nas baterias, tá? A Apple anunciou aí, eu fiz um vídeo falando tudo que rolou no evento Vou deixar o card pra vocês e também vou deixar esse vídeo específico no final Mas caso você não tenha visto, você poder ver melhor Mas a Apple anunciou que do iPhone 12 por 13 vai ter uma diferença de melhoras de baterias Que pode variar de 1 hora e meia até 2 horas e meia Dependendo do modelo que você for adquirir, tá? Então, é muito importante dar ênfase nesse ponto Porque houve muita reclamação do iPhone 12 e 12 mini quanto a bateria, tá? Segundo ponto importante é que a Apple também anunciou que nos iPhones 13 aqui Vai haver melhoras na câmera, tá? Então, ou seja, a Apple anunciou que vai ter câmeras agora com melhores angulações E pros usuários do 13 Pro e 13 Pro Max A câmera que é a Ultra Wide, aquela terceira câmera que não vem no 12 nem no 12 mini Ela vai fazer uma função de câmera macro Que é aquela câmera que pega bem focado, bem próximo Então, se você é o tipo de usuário que explora bastante da câmera Vai lá... Oi! Voltando Bom, então se você é esse tipo de usuário que explora bastante da câmera Vale a pena você aguardar um pouco pra poder tá adquirindo o 13, tá? Uma coisa que é muito importante é que as câmeras do 12 são excelentes já Quando eu falo pra você que explora bastante São realmente pessoas que usam de forma profissional A Apple no 13 vai até trazer um formato de vídeo Que faz meio que um desfoque na hora de filmar ali Também já citei isso no outro vídeo que vocês vão poder ver ao final aí Então, isso é muito interessante Mas se você é um usuário que usa mais Instagram, TikTok, redes sociais De forma no geral só pra tirar foto O iPhone 12 vai sim te atender Um outro fator muito importante agora aí pra gente fazer comparações É o preço, beleza? Que vai variar bastante do 12 pro 13, tá? Ainda mais que só com o anúncio dos 13 os iPhone 12 já caíram de preço Eu vou falar pra vocês os preços e as diferenças de cada um dos aparelhos Pra vocês terem um embasamento aí, tá? Bom, o iPhone 12 mini ele tá por R$4.900 no site da Apple E o iPhone 13 mini vai chegar por R$6.600 O que dá uma diferença de R$1.700 O iPhone 12 hoje ele tá na faixa de R$4.800 E o iPhone 13 vai chegar por R$7.600 O que vai dar uma diferença de R$2.800 O iPhone 12 Pro ele tá na faixa de R$7.400 Já o 13 Pro vai chegar por R$9.500 O que dá uma diferença de R$2.100 Já o 12 Pro Max que é o top de linha Ele tá na faixa de R$8.100 E o iPhone 13 Pro Max vai chegar numa faixa de R$10.500 O que dá uma diferença de R$2.400 É importante eu citar aqui também Que essa diferença de preço ela pode ser ainda maior De acordo com o aparelho que você for pegar E a quantidade de armazenamento que ele vai vir Ou seja, o Pro Max ele tem até mesmo de 1TB Então se você adquiriu de 1TB Ele vai estar na faixa de R$4.500 a R$15.000 Esses valores foram tirados do próprio site da Apple Bom, se tratando de pontos importantes aí a serem levados Eu já citei um pouco lá atrás Mas eu vou dar ênfase numa coisa que agora é muito importante Nós já falamos de bateria e falamos de câmera Mas um ponto que o 13 Pro e o 13 Pro Max trouxem São as telas 120Hz Ou seja, aquelas telas que tem melhor fluidez Que na hora de você jogar dá melhor fluidez para o jogo E que na hora de você utilizar o aparelho também Ele fica com aquele aspecto de um celular com uma tela mais fluida Lembrando que o 120Hz Ele toma bastante bateria do celular Eu tenho o S20 E o consumo de bateria aumenta bastante Quando você coloca a tela em 120Hz Mas a Apple no 13 Pro e 13 Pro Max Trouxe algo aí que eu achei muito bacana Que é a tela de até 120Hz ajustável Ou seja, se você estiver apenas lendo um texto A tela vai ajustar automaticamente para 10, 20Hz Já se você for exigir muito da tela Como jogar, por exemplo, um jogo pesado A tela pode se utilizar aos 120Hz Então isso vai ser automático no próprio celular O que vai ajudar bastante na economia de bateria Então isso é um ponto muito importante a ser trago O ponto importante que pesa para o iPhone 12 Eu acho que o mais importante aqui é o preço Vocês verem que a diferença de preço de um para o outro Está gigantesca E a economia, se você optar por um 12 Vai ser também gritante Bom, e por último aí Mas não menos importante É quando é a melhor hora de você efetuar a compra O iPhone 12 já deu uma depreciada Só daí para anunciar os novos iPhone 13 Então se você estiver na urgência e optar pelo 12 Você já pode estar fazendo aquisição desde já Se você não estiver com tanta urgência e estiver podendo esperar Espero o lançamento do 13 chegar no Brasil Que a tendência do 12 vai ser cair mais em do preço Se você optar tanto pelo 12 ou pelo 13 aí É importante lembrar que a gente já está em setembro E agora em novembro a gente tem a Black Friday Então costuma esses aparelhos ter uma grande queda de preço Então vale a pena às vezes você aguardar Se você não estiver na urgência, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje foi esse Eu espero de verdade ter ajudado você a ter uma melhor escolha Uma escolha mais consciente Eu espero também que vocês tenham gostado do conteúdo Dá muito trabalho trazer esse tipo de vídeo Mas eu estou muito feliz com o feedback que vocês estão deixando aqui, beleza? Se você puder, deixe um comentário Se inscreva e deixe o like Que isso apoia bastante o canal Não se esqueça, a gente solta vídeo no canal Toda segunda, terça e quinta Como deve ser Até a próxima Valeu e fui! Tchau